Então, Caio, a deputada federal Bia Kicis, do PSL, disse aos analistas de política aqui da CNN, Caio Junqueira e Thaís Arbex, que será presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Bia afirmou que quer instalar uma comissão para tratar sobre o voto impresso, o que seria, inclusive, uma das suas prioridades. Caio, se essa fala da deputada se confirmar é um bom nome para a presidência da CCJ, vamos lembrar que ela é aliada de Bolsonaro e vai ocupar esse cargo para fazer andar algumas pautas do governo. Ela ocuparia esse cargo para fazer andar essas pautas? Ô, Roberto, eu vou focar meu comentário na sua primeira pergunta, né? Bia Kicis é um bom nome para a CCJ? Não. A doutora Bia Kicis é um excelente nome para presidir a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e essa é uma consideração de natureza técnica. Então, numa Câmara Federal infestada de políticos profissionais que nunca conseguiriam passar em um concurso público ou que seriam fracassados no setor privado, há poucos parlamentares com conhecimento e com experiência da deputada no campo das ciências jurídicas. São 24 anos, deixa eu só verificar se foi isso mesmo, 24 anos de carreira pública na Procuradoria do Distrito Federal, incluindo aí postos de chefia de gabinete e de corrigedoria. Então, isso agrega, além da expertise judicial pela atuação como procuradora, habilidades sociais para gestão de pessoas e mediação de conflitos com isenção e equidade, que são atributos fundamentais para a presidência da comissão mais importante da Câmara. Além disso, em 2019, a deputada foi primeira vice-presidente dessa própria CCJ, o que só robustece o caráter técnico da indicação. Então, feitas essas considerações preliminares para demonstrar a adequação do nome ao cargo, vamos explorar alguns aspectos laterais dessa provável e iminente nomeação. Então, voltando um pouquinho no tempo, mais precisamente em julho do ano passado, foi publicado no Diário Oficial da União a retirada do nome de Bia Kicis da vice-liderança do governo. E eu me lembro que, na ocasião, a imprensa especializada teceu críticas ácidas à lealdade da deputada ao presidente, tocando aí o berrante para que as redes debochassem da parlamentar. Então, se a nomeação for, de fato, confirmada, vai ser uma tremenda volta por cima e mais uma prova de que o mundo dá voltas e, às vezes, até capota. E isso também tende a fortalecer a imagem do próprio presidente da República junto aos seus apoiadores mais aguerridos, porque sinaliza que a fidelidade política rende frutos para aqueles que são mais resilientes. Então, outro ponto. Em razão da distribuição de cargos, conforme o tamanho das bancadas na Câmara, a indicação da deputada depende de um improvável consenso entre as alas dissidentes do PSL. E isso numa negociação que envolve outros cargos. Então, a liderança do partido no Congresso e a primeira secretaria da mesa diretora, aquela chamada lá de Prefeitura da Câmara. Ou seja, o alardeado descontentamento dos opositores do presidente no PSL parece menor que o desejo desses mesmos parlamentares por ocupar cargos na Casa. Então, aqui a gente já falou da parte objetiva dessa nomeação da doutora Bia Kicis para a CCJ, então, aspecto técnico, cronológico, político. Mas eu queria acrescentar também um comentário, uma consideração, na verdade, de natureza mais subjetiva. O portal da Câmara, ele destaca que entre as atribuições aqui da CCJ está debater e votar assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais e as funções essenciais à justiça. Então, olha que interessante. Se confirmada a nomeação da deputada Bia Kicis, nós teremos na presidência da CCJ uma parlamentar cujos direitos fundamentais estão sendo violados justamente pela elite da justiça. A deputada Bia Kicis é uma daquelas vítimas naquela investigação arbitrária promovida pelo Supremo Tribunal Federal no famigerado inquérito das fake news. Um processo inconstitucional desde a sua origem e repleto de transgressões a direitos básicos dos investigados, que, em muitos casos, estão simplesmente sofrendo perseguição política por criticarem ministros do STF. Esse inquérito, que já foi até arquivado pela PGR, tamanha a sua ilegalidade, foi instaurado com base numa interpretação absurda do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo em 14 de março de 2019. Ou seja, vai completar dois anos, mês que vem, é um bebê que já anda e já fala. E de forma bem insidiosa, esse procedimento, que é um procedimento inquisitório, ele mistura crimes reais, como ameaça aos membros do Supremo, com manifestações legítimas, protegidas pela liberdade de expressão. Ainda mais, no caso, uma deputada que goza de imunidade parlamentar para criticar quem ela bem entender. Então, no curso desse inquérito, foi censurada uma matéria da imprensa nacional. Foram suspensos perfis de pessoas físicas nas redes sociais, isso é uma mordaça digital. Foi negado acesso aos autos para investigados e seus advogados. Isso, entre outras condutas inadmissíveis e tipificadas, vejam só, na lei de abuso de autoridade. Claro que grande parte da imprensa, ao invés de rechaçar a censura e o autoritarismo do STF, está usando esse mesmo inquérito inconstitucional para tentar desqualificar o nome da doutora Bia Kicis. E o motivo é evidente. O ódio dos jornalistas militantes pelo Bolsonaro é muito, mas muito maior, que o amor desses profissionais pela liberdade de expressão e pelos direitos humanos. Mas para quem ainda não teve o seu bom senso sequestrado por ódios e por paixões políticas, eu proponho uma reflexão. Será que não é positivo para o Brasil ter na presidência da CCJ justamente uma vítima dos excessos do Estado? Será que ao sofrer com os arbítrios do Supremo, a deputada Bia Kicis não aguçou ainda mais a sua empatia pelo cidadão comum que sustenta essa máquina pública, sofre com serviços de péssima qualidade e ainda tem que aturar os mandos e os desmandos de certas autoridades? Então, por tudo isso, eu só reforço a minha impressão inicial. A doutora Bia Kicis, ex-procuradora e atual vítima do STF, é um excelente nome para comandar a Comissão de Constituição e Justiça, aliás, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara Federal. E eu espero que o anúncio se confirme e desejo boa sorte a parlamentar.